Essa é a ilha onde os africanos chegam. Pode deixar rodar, Daniel. Essa é a ilha de Lampedusa, até a Globo andou fazendo umas reportagens lá, que é o pessoal agora, a maioria que vem como refugiado da Guerra da Líbia e dessas revolta do mundo árabe, chegam à entrada na Europa, digamos, à porta. É essa. Esse é o Porto, pode ver que não é muito bonitinho. Esse é um centro que antes era de acolhimento dos imigrantes e agora, em 2009, virou de identificação e expulsão, eles chamam assim. Então, teve uma revolta no centro no período que eu estava lá e o pessoal queimou as camas. Isso aí é os barcos que chegam todos detonados na ilha e ficam nesse cemitério. Nesses barquinhos de madeira viajam até 300 pessoas. Eles vão colocando aqueles colchões que vocês viram também para poder caber mais gente no bairro, quando eles saem da Líbia e da Itália. Esse é um cemitério simbólico que o pessoal fez, os italianos, nessa ilha. Eles fizeram para homenagear todos os refugiados que morrem no Mediterrâneo, nessa travessia. Essa é a prefeitura da cidade, dá para ver que a cidade não é uma ilha, tem 6 mil habitantes e é uma ilha relativamente pobre, bem pobre, aliás. Só para citar a vocês, isso aí foi em janeiro de 2009, foi o período da minha pesquisa, eu fiz durante 2008 e concluí no início de 2010. Então, o problema da imigração, se é que é um problema, ele já existe há muito tempo. E em 2009 foi considerado um caos, estava acontecendo um caos e nós nem tínhamos começado a guerra ainda. Não sei se dá para ver, mas esse dia foi uma manifestação, porque o centro, aquele centro que vocês viram, ele estava super lotado, aquilo ali permite ao máximo 1.200 pessoas, já tinham passado de 2.000 pessoas lá dentro, porque a lei na Itália estava se modificando e a ilha passou, estava mudando o caráter da ilha, que antes era só uma passagem, que a população da Itália naquela pequena ilha ali acolhia, os barcos, salvava as pessoas, dava um pouco de comida, vestimenta e eles partiam para outras cidades para tentar se regularizar. O governo, em 2009, mudou a lei e, digamos que determinou que as pessoas deveriam ficar ali num prazo mínimo de seis meses, que na verdade não, eles queriam transformar a ilha tipo numa pantana, mantendo os imigrantes ali. Nesse dia, os imigrantes fugiram e os próprios Lampedosanos, que são os Ilhéus, acolheram todos eles, porque eles estavam morrendo de fome, porque o centro não tinha mais comida, não tinha mínima condição de higiene, então eles foram todos abrigados, isso foi em 2009, mas isso se repetiu várias vezes em 2011, com essa história da Guerra da Líbia, por exemplo. A maioria deles ficou dormindo no porto, porque a ilha não tem como... Eles são uma ilha de 20 quilômetros minúscula, quilômetros quadrados, o porto ali, são seis mil habitantes, então eles não têm a melhor condição de abrigar, de dar abrigo para esses imigrantes. Eles aceitam que eles sejam a porta da Europa, digamos assim, com a condição de que seja só um ciclo de passagens. E aí, nesse dia, quando os imigrantes fugiram, em 2009, não foi preciso nem que a polícia pedisse para eles voltarem. A população mesmo deu o abrigo e falou, olha, infelizmente vocês precisam voltar, e eles voltaram assim, a pé. E aí, vamos lá, infelizmente vocês. O tema, na verdade, é enorme para eu falar aqui em dez minutos, sete minutos, eu não sei quanto foi estipulado para vocês, mas eu prometo só aqui, né? No play. Na verdade, o vídeo foi só para dar uma introduzida mesmo, para vocês terem uma ideia de como é a ilha e como é o local, os imigrantes e tudo mais. Eu comecei a pesquisa porque, na Itália, essas imagens dos barcos, dos desesperados, a invasão dos africanos na Itália e na Europa, era uma coisa muito infrequente e eu fiquei meio, nossa, será que é assim mesmo e tal? Aí, quando eu cheguei na ilha, eu olhava no avião, não tinha nenhum barco. A gente chegava na ilha, não tinha nada, não tinha nada que a televisão estava mostrando todo dia. E eu, putz, eu sei que, como um bom jornalista, eu sei que o jornalismo não é tão real assim, mas não pode ser tão mentira também. Aí, um senhor, eu falei, mas, gente, a ilha é tão pequena, porque o fluxo da imigração, o controle é só aqui. Aí, esse fotógrafo, que é responsável pela... Ele nasceu numa região que seria responsável por essa ilha. Ele me falou, mas, é claro, é muito mais fácil você controlar um porto de 20 quilômetros quadrados do que controlar a imigração ilegal pelos aeroportos, por exemplo. E aqui, em Lampedusa, representam 13% da imigração ilegal, mas o foco do governo no combate à imigração são dessas pessoas. Mas, é claro, funciona. A mídia prefere, assim, as pessoas se sentem mais confortáveis em pensar que o governo está combatendo esses desesperados, esses africanos que vão invadir, é quase que se fosse a invasão dos bárbaros, assim, pelo que a gente viu. Inclusive, porque tinha um partido político, na época, que fazia uma propaganda, assim, ah, os índios americanos permitiram a imigração, agora eles vivem em reservas e tal. Só para ver os temas, mais ou menos, estão à ilha que vocês vieram. A nova lei de segurança, que foi em 2009, que mudava aquele caráter do centro, mas o principal que aconteceu em 2009, na Itália, e isso já existe em alguns outros países, é a questão da criminalidade. Você é um imigrante ilegal, você é um criminoso, não é mais uma falha administrativa, você vai para esses centros, que nada mais é do que uma cadeira. O personagem principal do livro, esse aqui, que é o Netil, que é um refugiado político que passou por toda a viagem, que foi onde eu descobri, na real, o grande crime que acontece nessas viagens. Enfim, depois sobre 2011, e agora o que está acontecendo em Lampedusa agora. O turismo caiu muito, porque as pessoas viraram a ilha dos africanos, a ilha da imigração, está tudo detonado, porque lá é um lugar muito bonito. E aí os hotéis estão fazendo uma promoção. Se você encontrar um imigrante africano na rua, eles devolvem o seu dinheiro. Aqui foi a história principal do livro. É a partir dela que eu vou contando a história dos outros refugiados. Esse rapaz é um etíope, ele é um senhor que não cabe... É um senhor, né? Tem acho que 30 anos, não é um senhor. Ele não entra em nada daquele estereótipo de um etíope que a gente imagina, uma pessoa pobre. Não, ele é um advogado. E ele saiu da Etiópia justamente com os protestos políticos de 2005. É um refugiado. E aí, aqui só para ilustrar um pouco, para não fugir, eles fazem a viagem, funciona mais ou menos assim. Eles saem da Etiópia normalmente, porque estavam fugindo. Então, vão em carro, pegam carona, etc. Chegando no Sudão, no Sudão, é que eles têm a viagem mais organizada. Porque para atravessar o Sudão, você só consegue se você for com os traficantes de pessoas. não tem outro nome. Esses traficantes, eles pagam... que seriam os coiotes, quem atravessa o México, aquela parte. Então, essas pessoas, eles pagam uma quantidade, em torno de dois mil euros, por aí, para fazer essa travessia até a Líbia. Chegando na Líbia, os traficantes, os novos traficantes, são os policiais, porque ninguém mais entra na Líbia. Não tem nenhum tipo de traficante, ou sudaneiro, ou pelo chai, que consiga entrar. Eles chegam até aquela parte da fronteira ali, e a partir dali, são os policiais líbios, que são os próximos traficantes. E eles prometem levar todo mundo até Trípoli, para pegarem o barco, para ir para a Europa. Por que isso não acontece tão simples assim? Porque os policiais chegam até uma parte, se você tem muita sorte, você pode chegar a Trípoli ou Benghazi. Mas aí, os policiais, no dia que você faz o pagamento dessa viagem, eles te denunciam para outros policiais, que vêm com a farda oficial, eles te prendem, te levam geralmente para esse pontinho ali no meio, mas existem várias dessas prisões na Líbia, que inclusive foram financiadas pela Europa, ilegalmente, mas foram financiadas. E essas prisões no deserto, o que acontece? Elas têm um número limitado de prisioneiros. Toda a tortura que acontece ali, apesar disso, ele tem um número limitado. A partir do momento que a prisão encheu, o que os policiais fazem? Eles liberam você para vender você de novo para os traficantes. Você tem um preço, e se você não passa, vamos supor, por que um traficante paga por você? Porque a sua família vai pagar de novo para o traficante, se ela não pagar, você vai morrer no deserto. Então, as pessoas, isso funciona. E no caso do Dagmal, ele fez essa viagem duas vezes. Ele foi preso, e voltou, e logo conseguiu pegar o barco. Mas eu conheci duas senhoras nigerianas, talvez até por ser mulher, que fizeram sete vezes a viagem. Elas eram vendidas, quando chegavam no litoral, de novo elas eram presas, elas não conseguiam fugir, aí eram mandadas para o deserto, aí eram vendidas de novo, e voltavam. Tem gente que faz esse ciclo por muito tempo. E na Itália, imigrantes como o Dagmal, que hoje já conseguiram acesso ao refúgio político na Europa, estão fazendo um protesto muito grande para que, antes, claro, da Guerra da Líbia, para que tivesse uma intervenção, porque essas prisões na Líbia são casas de tortura, as mulheres são praticamente todas violentadas, as pessoas apanham muito, todos eles têm marcas de tortura. Então, eles fazem uma campanha porque sabem que as pessoas continuam sofrendo esse ciclo da viagem, na mão dos livros. Aqui, parece que era possível. Esse aqui é o centro de identificação e expulsão dos imigrantes em Roma, que a gente não teve acesso, é muito difícil que a imprensa consiga entrar, os próprios governantes não têm acesso, apesar de oficialmente o governo dizer que isso é uma hospedaria para os imigrantes, dizem que, na verdade, é para a gente acolher e hospedar os imigrantes, mas nenhum imigrante pode sair. Vocês vão ver aqui, na próxima foto. Essa é a estrutura do centro de imigração de Roma. É completamente rodeado de graves, não tem nada ao entorno, é muito afastado da cidade e vários dos imigrantes já se suicidaram ali dentro porque não é o melhor isotédio. Isso aqui foi antes da Guerra da Líbia, só para entender um pouquinho. Isso aqui foi um acordo que foi feito entre a Itália e a Líbia, mas depois, claro, a União Europeia se posicionou contra, mas, na época, o máximo que a ONU fazia, por exemplo, era dizer que era muito triste isso que estava acontecendo e não fazia nada de concreto para bloquear. Por quê? Esses 5 bilhões que a Itália prometeu para a Líbia, na verdade, dentro das terras do Kadhafi, eram praticamente para serem construídas essas prisões no deserto e, claro, para outras coisas que eles pudessem fazer porque, no acordo, não havia nenhuma restrição para aquilo que o Kadhafi fizesse com o dinheiro. Eu te dou dinheiro e você me bloqueia os imigrantes, como você quiser. Inclusive, nesse período, saiu a frase do Berlusconi dizendo que vamos trazer mais gás e mais petróleo e menos imigrantes. Então, é mais ou menos essa a ideia e não é só lá. Mas, aqui, para dizer que não são todos os italianos que são assim, essa aqui é uma charge de um cartunista bem famoso na Itália. Falar em cima, só para traduzir, o crime da clandestinidade, tornar a clandestinidade um crime, os imigrantes são obrigados a se esconder. Aí, um pergunta para o outro, mas você, italiano, por que está se escondendo? Pela vergonha. Isso não é um reflexo dessa política, não é um reflexo da população. Na própria Sicília, em Lampedusa, onde eu fui, as pessoas não têm esse caráter, não estão querendo expulsar os imigrantes, não apoiam esse tipo de política, mesmo nas cidades maiores, como o Roma. Na verdade, existe um pequeno partido separatista na Itália. A Itália já teve uns problemas anteriores com relação a isso, no próprio território. E isso não reflete a população do país. Só para terminar, porque eu acho que já passei muito o meu tempo, esse aqui, eu publiquei o livro faz menos de um mês, deu certo tempo de publicar. Esse aqui é um projeto que eu comecei agora, sobre um site, com relação ao livro, recontando essas histórias, atualizando um pouco, também depois da Guerra da Líbia. E tem uma sessão no site, que é ali no Brasil, que por mais que a gente ache que o nosso país é assim hospitaleiro, a nossa lei está ficando tão dura com os próprios latino-americanos, quanto a lei da Itália. E, com relação aos refugiados, a gente tem, sim, uma boa parte, 60%, eu acho, são refugiados africanos, os refugiados que o Brasil abriga. Mas, ainda assim, a gente não tem uma estrutura, porque eles também sofrem com a nossa burocracia, ficam aqui um tempão tendo que trabalhar no mercado negro, porque não conseguem se registrar. E, quem sabe, a próxima fase do projeto agora, que eu pretendo, é começar a pesquisa por aqui, porque o Brasil também não é tão certinho assim como eu, por exemplo, imaginava que a gente tivesse uma política de mais hospitalidade. É isso.